Hora de dica da Fábrica dos Óculos por aqui e a nossa dica essa semana não poderia ser outra se não para os pais, não é? Dia dos Pais chegando e não tem presente mais certeiro do que um óculos solar ou uma armação nova de óculos de grau. E a Fábrica dos Óculos preparou uma bandeja aqui que contempla a todos os pais, desde aquele pai mais esportivo, o pai mais clássico, o pai mais criativo enfim, todos os pais têm vez aqui na Fábrica dos Óculos. E eu vou mostrar uns modelinhos para vocês que eu adorei. Olhem aqui, ó gente, esse Armani Exchange, ele é lindo, ele é um óculos que combina com quase todos os formatos de rosto e é super usável, atemporal, não é? E temos aqui também algumas novidades da Ray-Ban. A Ray-Ban sempre trazendo peças incríveis, não é? Que a gente ama. Hoje eu não vou poder experimentar porque os óculos são para eles, não é? Aqui tem mais dois modelos óculos lindos também, que eu tenho certeza que qualquer pai iria amar e com certeza o óculos é uma boa ideia. Olha aqui, ó gente, para aquele pai que gosta de um dois em um, uma grande novidade, ó, que é o óculos aviador com clipom. Eu nunca tinha visto óculos aviador com clipom, primeira vez que eu vejo e achei ele bárbaro. Então aqui tu tem o solar e o de grau juntos. Em clipom tem também esse modelinho para aqueles pais que gostam de um modelo mais básico, mais tradicional. E aqui nós temos uma quantidade de armações de óculos. E eu vou mostrar para vocês a que eu achei mais linda. Essa aqui da Ray-Ban, que está incrível, está leve. Ela tem um ar bem masculino, super estilosa, assim como todas as outras que estão aqui. Mas é claro que eu tinha que escolher uma para mostrar para vocês que é a minha preferida. A fábrica dos óculos entrega super rápido, porque tem laboratório próprio. E está há 14 anos atendendo seus clientes, que são super fiéis. E lá você encontra as melhores marcas, os melhores preços. Se você não puder ir até a loja presencial que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é só ligar para a fábrica dos óculos, que a fábrica dos óculos tem também o atendimento domiciliar.